O município de Rondon, no noroeste do Paraná, está ganhando novas vagas de emprego, com a retomada de atividades da unidade local do frigorífico Averama. Paralisada desde 2016, a empresa começou a operar neste mês de novembro e já contratou 400 pessoas. A previsão é chegar a 500 até o fim do ano e atingir 1.500 a partir de 2020. A solenidade de reinauguração aconteceu na quinta-feira, 28 de novembro, e contou com a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. É uma alegria poder participar desse grande evento que nós estamos aqui inaugurando hoje, reinaugurando a Averama, uma empresa que sempre teve uma importância para a região. E o mais importante é que o Paraná vive esse bom momento da geração de emprego. De janeiro até outubro, que são os dados que são divulgados, o Paraná gerou 66 mil novos empregos com carteira assinada. É o maior número de crescimento de empregos no sul do Brasil. Nós estamos entre os três maiores estados do Brasil em geração de emprego. A retomada da Averama em Rondon se deu a partir de uma parceria operacional com a Jagua Frangos, de Jagua Pitã, que arrendou a unidade. A Averama, que tem unidade também em Umarama, havia paralisado as atividades em 2016, em plena crise econômica nacional. Para o presidente da Averama, a geração e distribuição de renda são fundamentais na região. Foi um trabalho árduo aí que delongou três anos em função da estabilidade governamental, até definir governador, presidente, enfim, é duro um empreendimento sem essa conotação política, sem um apoio político, é realmente difícil. Mas a gente trabalhou bastante, conseguiu convencer grandes empresários a se juntar a essa parceria operacional e conseguir retratar muitos empregos para a nossa região noroeste do Paraná, que não é fácil. É uma região sofrida, com o nosso arenito caiuá, que não é um dos melhores aí, mas que é muito produtivo, só que tem algumas dificuldades, enfim, mas a gente conseguiu vencê-las junto ao judiciário, junto aos políticos e junto aos empresários parceiros que a gente retomasse as atividades. A Jagua Frangos atua no mercado avícola há cerca de 30 anos. Já a Averama tem diversas atividades relacionadas à cadeia do frango em Rondon e o Morama. Através do arrendamento, a Jagua Frangos assume um turno de abate de aves na unidade da Averama em Rondon. A partir desse momento, nós firmamos então com a Averama um contrato de arrendamento. A Jagua Frangos não é sócia da Averama, a Jagua Frangos simplesmente é uma arrendatária desta planta de Rondon do conglomerado Averama. Então nós vamos ser responsáveis pelos abates aqui em Rondon durante três anos, que é o prazo que reza o nosso contrato. O prefeito de Rondon comemorou a abertura de novas vagas de emprego e enfatizou o impacto na economia da cidade. E agora, com a volta e a instalação da Jagua, com o segundo turno, nós vamos agora procurar os aviários que estão fechados. Isso significa mais renda e mais trabalho para a nossa população.